Pandemia de Covid-19, conflitos internos e mudanças climáticas escancaram a desigualdade e aumentam a fome no mundo. Na terceira reportagem da série sobre mudanças climáticas, confira as perspectivas de cientistas para o problema da fome e da insegurança alimentar. Acompanhe com Lívia Fernanda. Uma realidade cruel que ficou ainda mais escancarada com a pandemia. Neste momento em que você acompanha a reportagem, 19 milhões de brasileiros estão em situação de fome extrema. Outros 49 milhões e 600 mil vivem a chamada insegurança alimentar, ou seja, não possuem acesso pleno e permanente a alimentos. Mas, além da Covid-19, existem outros fatores que também agravam o problema. As catástrofes ambientais que aconteceram em países de baixa e média renda entre 2008 e 2018 provocaram mais de 100 bilhões de dólares em perdas de safras ou produção de animais. Se hoje muitos têm a praticidade de vir ao supermercado e escolher o que quiser nas prateleiras, no futuro há dúvidas. O relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas alerta que, à medida que as alterações no clima reduzem a produtividade, os preços dos alimentos devem aumentar em quase um terço em meados do século. No futuro, mais de 183 milhões de pessoas em famílias de baixa renda ficarão à beira da fome crônica, explica o representante da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação no Brasil, Gustavo Chianca. Ou seja, muitos agricultores, muitas pessoas morando na terra, tendo que abandonar, porque não conseguiam mais produzir pela variabilidade, ou seja, muito calor, muita seca ou muito frio, muita chuva, ou seja, uma variabilidade muito grande da mudança do clima, o que se refletia em uma baixa produção e uma diminuição do consumo de alimentos e de fome. A combinação de pouca chuva, altas temperaturas e secura forma um dos pilares para que o alimento não chegue à mesa de forma regular. A agricultura e a pecuária são os primeiros setores a sofrerem com a estiagem, alerta o Coordenador-Geral de Pesquisa e Desenvolvimento no CEMADEM e membro do IPCC, José Antônio Marengo. Se vem um fenômeno como uma seca de vários anos e muito intensa, essa produção de soja, de commodities, de carne de açúcar, pode cair, pode ser afetada pela seca. É claro que a Embrapa, por exemplo, pode trabalhar com variedades mais tolerantes a temperaturas altas ou mais tolerantes à deficiência hídrica, mas chega a um limite acima do qual já não tem como manter a agricultura. Ou aí muda para outro tipo de agricultura ou as pessoas simplesmente abandonam o campo e vão para outras áreas. O documento do IPCC adverte que, além da insegurança alimentar, as altas temperaturas podem afetar o valor nutricional dos alimentos. O teor de proteínas do arroz, trigo e batata deve cair entre 6,4% e 14,1%, colocando cerca de 150 milhões de pessoas em risco de deficiência de nutrientes. A estimativa é que mais de 10 milhões de crianças na Ásia e na África possam sofrer de desnutrição e atraso no crescimento. Para Gustavo Chianca, os efeitos na saúde humana não serão sentidos da mesma forma por todos. Mas o mundo inteiro será impactado pela desigualdade. Como consequência, as pessoas de baixa renda, numa crise, vão ter menos condições de se alimentar, menos condições de terem água de qualidade, de poderem comprar, porque a água vai ser um alimentado, de aceder a essa água. Então, o impacto da mudança do clima vai ser diferente entre os países, entre a renda desses países e entre as populações de baixa renda e aquelas que têm condições de sobreviver, porque têm renda, durante um período de crise, de doença, de uma situação não confortável para o futuro. Música Música